Estamos iniciando a videoaula 273, âncora para guarda-sol, fio João 360. Aqui está a âncora, que vai ser fixada na areia, e depois fixamos o cabo do guarda-sol, ou a aste do guarda-sol, dentro da âncora, e depois travamos aqui nesta rosca. Aqui estão as suas medidas em 2D, as medidas do cabo, da hélice que vai ter aqui. Eu fiz uma videoaula mudando o idioma, o meu fio João acabou ficando em inglês. Os alunos que puderem enviar uma mensagem, se preferem que eu faça aula em inglês ou em português, no Fusion. New Design, selecione aqui New Design ou Novo Projeto, ative a origem, expandir a árvore, Create Sketch ou Criar Spools, plano XY. Vou fazer uma linha L, ou digita L, ou selecione aqui Line. Essa medida, 375, Enter. Dou um ESC, puxo para baixo a cota. E aqui, botão direito, em cima da linha, linha Center Line. Center Line já cria uma linha de revolução, uma linha de simetria, e também já cotamos com cota de diâmetro. Vou fazer aqui agora o perfil do corpo da âncora. Eu vou deixar assim primeiro, agora vou dar uma medida daqui para cá, de 140 graus. Coincidente, eu pego este ponto com este. Ele já travou naquele ponto. Dimension, ou cotas. Essa medida, 45. Essa medida já é diâmetro 50. Ele já dá cota automático de diâmetro, quando eu faço uma linha de centro. Este ângulo daqui para cá, é 60 graus. Esta medida, até aqui, 17 milímetros. Vamos aqui em Offset. Venho, seleciono, venho para dentro, 3 milímetros. Está positivo aqui na caixinha, digite 3, Enter. Vou fazer um círculo de diâmetro 4, tangente. Vou tangenciar este círculo aqui. Diminuir, vamos por 3 milímetros. Outro círculo aqui, vou colocar 3 também. Vou tangenciar este círculo aqui. Recortar. Vou deixar assim que ele vai reconhecer este perfil. Filipe, se quiser, vamos arredondar aqui. Vou colocar 2. Aqui também vou colocar 2. Aqui vou colocar 1. E aqui também vou colocar 1. Este aqui é o nosso perfil. Só que aqui, vamos deletar aqui. Deletar esta linha. Modify. Extend. Extender aqui. Este é o nosso perfil do corpo da âncora. Finish. Eu gosto de girar aqui no início, no home. Vamos em revolver. Selecione este perfil. Ele já fez. Muito bacana. Deu o que? Vou vir aqui em inspect. Second on analysis. Eu vou cortar esta peça aqui. Eu vou deixar assim. Vamos neste plano. Botão direito. Create sketch. Vou fazer um círculo de 8. Esta medida, deste ponto até aqui, 270. Restrição horizontal e vertical, deste ponto central até este. Ele fica alinhado e travado. Finish. Extrusão. Digite E. É só inverter, puxando com o botão esquerdo do mouse. Ele vira um cut. Um recortar. Este furo é só aqui nesta parte. Tire aqui o análise, o corte. Vamos aqui em construct. Offset plane. Vou pegar este plano central. A setinha já está para cima. 35, entra. Criar um plano de trabalho. Plano 1. Botão direito aqui no plano 1. Create sketch. Vou fazer um círculo. Diâmetro 28. Alinhamento horizontal e vertical deste ponto com este. Centralizamos. Vou dar uma medida daqui até aqui. 33, entra. Vamos dar uma olhada no desenho. 33, 28 e 35. Finish sketch. Extrusão. Digite a letra E ou ative Extrude. Distância. Distância. To Object. Profile. Object. Tem que ficar assim. Esta caixinha. A caixa do Extrude. Selecione o corpo. Join. Deu um probleminha aqui. Novamente. Extrudar. Vamos virar aqui. A setinha. Start, Object, Distância, aqui, Extend Type, o Tipo, To Object, selecione o corpo, agora sim deu certo, Join, OK. Vamos em Rule, selecione esta face e esta aresta, ele já centraliza, selecione Taped, o Thread é rosca, aqui eu quero uma rosca. Eu quero uma rosca isométrica e trapezoidal, selecione aqui, Size, vou colocar 18, vou colocar um passo de 3. Vou puxar aqui no olhômetro. Aqui é 0, a profundidade aqui da rosca, vamos colocar 30 e esta profundidade aqui, 40, que é o furo da broca, para a gente ter certeza que está passando, OK. Fizemos a rosca. Vamos agora nesse plano, XY, Create Sketch. Em Create, Intersect, Project, Intersect, selecione aqui, selecione este corpo e dê OK. Ele cria uma linha de intersecção. Vou fazer uma linha aqui, esta linha quebrou, deixa eu esticar. Vou colocar, esta medida, vou colocar daqui até aqui, 5 milímetros. Vou fazer uma linha, pegando este alinhamento, esta linha, vou fazer um comprimento de 90. novamente, eu vou alinhar este ponto com este. Agora sim, selecionei aqui e aqui, eu vou selecionar este ponto com o centro do plano, este ponto central. vai ser o tamanho da hélice. A linha está aqui. Colocar esta medida daqui aqui, agora ele travou. E esta medida, deste ponto até aqui, é 40. Vai ser o tamanho da hélice. Finish. Está assim o nosso perfil. Agora vamos aqui em Surface, Superfície, Sweep ou Varredura. Selecione o Profile. O Profile vai ser esta linha. Selecione Path, o caminho. O caminho é este. Ele faz uma linha reta, muito bacana. Ele faz uma superfície reta. Agora, vamos aqui em Twist. Coloquei 90, asterístico, 10. Em 90 graus, eu quero este passo de 10 dividido por 10. O caminho dividido por 10. Aí, eu já criei minha hélice. Ficou muito bacana. Aqui, você vai fazendo o cálculo e vai vendo conforme o seu projeto. E vou dar OK. Aqui, estamos com Superfície. Superfície. A superfície não tem espessura. Vamos agora aqui em Ticken. Selecione este perfil. Espessura. 3. Aí, ele cria espessura. E vou dar OK. Fizemos a nossa hélice para fazer... Na realidade, ele é uma broca. Uma âncora que parece uma broca. O nosso furo está aqui, que é o dreno. Você vai furando areia e, às vezes, entra água para sair. E também para a saída de ar, né? Para facilitar. Vamos no plano XY novamente. Botão direito. Create Sketch. Vamos em Create. Intersect. Vou selecionar esta face e vou dar OK. para criar aqui. Tem uma saliência aqui para facilitar. Offset. De um milímetro. OK. Vou fazer uma linha central. Pegar deste ponto aqui, que é melhor. Botão direito. Construction. Novamente, Offset. Pegou esta linha. Ele não pegou. Vamos ligar. Vamos fazer... Vamos fazer um Mirror. Selecione esta linha. Mirror Line. Selecione aqui. E dê OK. Create arco três pontos. Um ponto, dois pontos e vamos até tangenciar. Ele criou uma linha aqui de referência sem problema. Vou fazer uma linha. Pegando aqui. Perpendicularismo. Modify. Extend. Vou extender. Vamos recortar. Vou dar esta medida daqui até aqui. 5 milímetros. Vamos em Mirror. Vou selecionar esta linha. Mirror Line. Seleciono esta. OK. Fizemos o espelhamento para baixo. Trim. Vamos ver se ele vai aceitar assim. Finish. Estou com dúvida aqui. Em Sólido. Extrusão. Selecione o perfil. Ele não aceitou porque precisa fechar aqui. Botão direito. Edit Sketch. Offset. Vou para dentro. 1 milímetro. Menos 1. Agora ele. Finish. Agora ele vai fazer. Extrusão. Sim. Simétrico. Comprimento total. Vou colocar 1 milímetro. Vou dar OK. Vou selecionar aqui. Fillet. Colocar 0.5. E vou dar OK. Vou selecionar aqui. Fillet. É bastante detalhes. Na próxima aula darei sequência. Fazendo a parte do cabo. Eu acho que só vai faltar o cabo agora. Para essa aula não ficar muito extensa. Deixarei para a próxima aula. A finalização desse modelo. Eu queria agradecer a todas as pessoas. Que estão assistindo as minhas aulas. Enviando mensagens. Sugestões. Se inscrevendo no canal. Mais uma vez. Muito obrigado a todas as pessoas. Que estão me ajudando. Até a nossa próxima vídeo aula. Para me finalizar. A âncora.